Música 2019 está sendo incrível, hein? Consegui pegar três medalhas de ouro, um monte de prata no pré-pão. Estou bem confiante, estou bem preparada, estou bem mais experiente agora. Esse ano eu acho que vai vir muitas vitórias aí, muitas oportunidades. Então, a gente vem de uma preparação agora da Colômbia, estamos 22 dias lá. Estamos treinando muito, eu creio que a nossa equipe está muito bem preparada, a gente acho que nunca treinou tanto igual dessa vez. E sim, eu já lutei com todo mundo que eu vou lutar lá, com os oito, sete. Eu acho que o mais difícil foi a que eu perdi no pré-pão, que é a americana. Mas não é impossível, eu já ganhei dela e vou ganhar de novo e vou ser ouro lá. Eu não sei, favorita, mas me deu confiança. Me deu bastante confiança. Coisas que eu estava errando ano passado, esse ano, não estou comentando mais. Estou conseguindo me comportar melhor no ringue. Eu acho que isso, a gente vai conquistando a cada luta, a cada tempo mesmo. E eu estou conseguindo pegar esse tempo logo agora, porque ano que vem é muito importante, ano que vem é ano olímpico. Vou estar bem preparada. Olha, foi o treinamento, a carga do treino, eu acho que nunca teve tão intensa. E por a gente ficar fora, aquele estresse, a gente sobreadministrar tudo. E não foi uma base ruim, ficou uma base boa. A gente se divertiu, a gente se preparou, a gente aprendeu muito, porque tinha outros países lá. Então a gente pegou um pouquinho de cada um e juntou tudo ali. Todo mundo ficou bem forte, todo mundo unido e todo mundo confiante. Eu acho que isso foi uma experiência incrível. Então, esse PAN é muito importante, é o meu primeiro PAN. E eu sei que eu sou uma das favoritas a conseguir a medalha de ouro lá. E vou entrar para a história, porque não tem feminino medalha de ouro lá. Estou bem confiante, estou vendo que está muito perto disso acontecer. E, cara, vai ser sensacional, vai ser mais um sonho realizado. E, cara, vai ser sensacional, 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 vai ser sensacional. O que é isso?